Do fundo da cova o rei reconheceu a voz, viva o rei! Tô tão vivo que tô desejando vida, viva o rei! O meu Deus enviou o chão e fechou a boca do leão! Glória a Deus! Aí o rei disse, no ciclo 23, ficou alegre e mandou trazer os caminhadores. Os acusadores do ciclo 24 foram lançados na cova. Por que que é lei? Não pode mudar a lei, não! E se provar a inocência dele, é a nossa lei, a família toda paga. Então a família toda é lançada. E diz o texto, antes que chegassem no fim da cova, os leões já haviam esmigalhados os ossos. Por que? Era lei! Abenharam!